Fala, galera do nosso canal. Hoje eu vou falar sobre o principal tema, uma das demandas maiores que a gente está tendo aqui no Justiça Eleitoral, porque o título de eleitor tem relação com o CPF, há um cruzamento de dados. Muita gente está tentando fazer o auxílio emergencial e está relatando que está tendo problemas. Quais são os problemas? Primeiro, a pessoa não está conseguindo fazer o CPF sem o título de eleitor, quem tem mais de 18 anos. Segundo, ou o nome dele, ou o nome do pai, ou o nome da mãe, ou a data de nascimento está divergente, com diferença entre o nome que está no título, no cadastro eleitoral, e o nome que está no cadastro da Receita Federal. Isso gera uma pendência também no CPF. Ou o título da pessoa está cancelado, e quando o título é cancelado, o CPF também é cancelado. E por conta disso, a Receita mandou esse comunicado aqui, que eu vou ler para vocês, e se vocês leiam, prestem atenção. A Receita explica como pedir regularização do CPF por e-mail. Para o contribuinte que ainda estiver com problemas relativos ao CPF no cadastro de auxílio emergencial, a Receita Federal oriente que, primeiro, o cidadão acesse novamente o aplicativo da Caixa em diferentes períodos do dia, buscando seu cadastramento, pois a habilitação pode não ser salva na primeira tentativa. Então, isso aconteceu muito no começo, que o sistema estava muito congestionado. Talvez não esteja acontecendo agora, mas você tem que tentar várias vezes, tá? Mas, primeiro, é importante você dar uma conferida no seu CPF, tá? Você clicando nesse link aqui, ó, lembrando que esse texto aqui vai estar disponível na descrição do vídeo, tá? Você vai digitar seu CPF, vai digitar sua data de nascimento, colocando as barrinhas, tá? Não esqueçam de colocar a barra, tá? Coloca as barrinhas, clica aqui em Não Sou Robô, e consulte. Hora que consultar, se seu título tiver cancelado, se o seu CPF tiver cancelado, suspenso, é problema. Agora, se o seu CPF tiver regular, né, qualquer restrição apresentada pelo aplicativo da Caixa Auxílio emergencial não deve ser relacionada com a Receita Federal. Então, primeira coisa, se o seu CPF tiver regular nessa consulta aqui, ó, esquece que o problema, na verdade, não é na Receita Federal, tá? Mas vamos supor que você entra lá e o seu CPF está cancelado, né? Aí, o que você tem que fazer? Você pode solicitar uma alteração cadastral, tá? E aí, você vai clicar aqui, ó, e vai preencher todos os seus dados novamente, tá? Bonitinho, do jeito que está no seu documento, né? E, ou do jeito que está no título de eleitor também, e envia para a Receita Federal, tá bom? O que que acontece? Gente, tem casos, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, agora o cadastro de eleitores está fechado, né? Nesse período aí de pandemia, de maio até novembro de 2020, o cadastro de eleitores está fechado. Aí, o que que acontece? Você não consegue mudar nada no título, não consegue fazer o título para fazer o CPF. Nesse caso, a orientação é você mandar um e-mail para a Receita Federal, tá? Você vai tirar a foto da sua identidade frente e verso, vai tirar a foto do seu título de eleitor, se você tiver, e vai tirar uma selfie segurando a identidade na parte da foto. Manda para a Receita Federal e você vai solicitar, tá? Essa regularização do seu CPF, tá bom? Eu olhei aqui hoje, eu entrei no site da Receita Federal, para verificar a questão. Não sei se vocês sabem, mas na descrição do vídeo vai conter também. Você pode fazer o seu primeiro CPF agora pela internet. Você vai preencher todos esses campos aqui e enviar, certo? Observe que depois que o cadastro de eleitores fechou, ó, olha aqui. O título não está com aquele asterístico vermelho, ou seja, o título de eleitor não é obrigatório nesse período para fazer o CPF. Então, ficou fácil, tá? Quem tem mais de 18 anos e não tem título, consegue fazer o pedido do CPF pela internet, ok? Excelente notícia. O que que acontece? Pode acontecer, já ao final desse procedimento que você preencher aqui, dar alguma pendência. Aí, o que que você vai fazer? Vai tirar o print do protocolo, tá? E mandar um e-mail para a Receita Federal da sua região. No caso de Goiás aqui, é o atendimento, né? rfb.1, arroba rfb.gov.br. Mas vai depender do seu estado. Essa listagem também consta na descrição do vídeo. Vamos revisar então, gente? Primeira coisa é verificar se o título está regular. Se estiver regular, você tenta fazer a alteração cadastral. Se der alguma pendência, você vai mandar para o e-mail com a foto do seu documento de identidade frente e verso, o print das telas do problema e também a selfie segurando o documento, tá? Outro problema que a gente tem também, que acontece, é quando a pessoa vai tentar fazer o auxílio emergencial e fala assim, o eleitor exerce mandato eletivo. Isso acontece com o que, gente? Com quem já foi presidente do partido ou quem candidatou para as eleições. Porque a Receita Federal não sabe se aquela pessoa foi suplente ou ocupou cargo. Nesse caso, ele vai ter que entrar em contato com a Câmara Municipal de Vereadores da sua cidade, pedir uma certidão falando que não exerce mandato eletivo, tá? E mandar um e-mail para a Receita Federal ou agendar, né? Fazer um agendamento na loja, na Receita Federal fisicamente, né? Você tem que fazer um agendamento pela internet, ok? Espero ter ajudado e boa sorte no auxílio emergencial.